e vamos pintar o rabo desse galinho vamos lá então vamos usar olha lá o pincelzinho 14 tá um pouquinho macio azul marinho olha pega tinta uma quantidade bem generosa e vamos lá para forrar bem bem soltas pinceladas essas pinceladas aqui a gente pode deixar mais clarinha né mais escuro aqui no centro e mais claro essas das extremidades né da ponta então descarrega aqui no centro e à medida que você vai saindo você alivia a quantidade da tinta deixa mais claro aqui que a gente vai colocar um outro tomzinho não chega até no final olha só não precisa preencher tudo tá olha só aqui pode dar um um movimentinho assim né nas peninhas olha lá tá para ficar aquelas peninhas mais soltas tá então essas peninhas aqui ó olha acho que pode dar um movimentinho tá clarinha né mais claro então o fundo é isso aqui tá vamos colocar agora algumas cores essas pernas sempre pegando agora que já já fizemos o fundo a gente vai usar uma quantidade uma quantidade menor verde pinheiro você vai realçando alguns lugares né o primeiro já não vai colocar em todo o rabo né só em alguns lugares vamos fazer a mesma coisa o púrpura o púrpura tá menos ainda tá tinta na ponta do pincel aqui ó e vai dar só uma realçadinha né para que a pena do galo ela chega a brilhar né aquele galo aquele galo másculo né do terreiro ele é muito bonita o preto um pouquinho mais aqui que vai dar a profundidade a profundidade e eu sei só alonga um pouquinho não fica definindo peninha por peninha que na verdade a atração principal desse desenho é a galinha o galo é um código de apenas não precisa mais mais status todos lugar tá vamos colocar o branco agora com o branco vai separar essas peninhas só no cantinho você não tem segurança para pintar o rabo é que o rabo é a atração do galo é aquele rabão que vai vai atrair as galinhas as galinhas vão ficar apaixonadas pelo galo pensou que o mancinho ó desculpa me empolguei e aí com o branco agora dá uma uma separada em algumas penas você cria um movimento só ela e pouca tinta gente sempre pouca tinta porque quando você coloca pouca tinta você pode vir e colocar mais né você coloca muita tinta depois você não tem como tirar essa quantidade de tinta é só isso o rabo está feito que tal